Ó pessoal, aqui apareceu uma cachorrinha, ela é, como é que diz, selvagem, não, não é selvagem, ela não tem casa pra ficar. Aí o Iveraldo começou a colocar comida pra ela, e a gente sempre que vem traz comida, ajeita e vai cuidando, vai cuidando, e ela tá prenha, tava prenha. Aí deu cria, deu cria aqui perto de casa. A Iveraldo fez um lugarzinho pra ela, tão bonitinho, vocês precisam de ver, eu vou mostrar. Cuidou, tá, protegeu, fez um lugarzinho pra ela ficar com os filhotes, coisa mais linda. Agora ela é brava, ela não chega, a gente chega perto, ela ó, vai-se embora, mas tá bem protegida, porque se chover, se chover, não molha os filhotes, e ela tá bem protegida do sol também. Ele pegou, botou a tampa da caixa d'água, vou mostrar pra vocês. Venham ver como é que tá. Olha só, eu vou mostrar, vocês vão ver. Legal, que legal que ele fez. Com tanto carinho, que os filhotes tá bem protegidos. Olha só. Eu vou mostrar como foi que ele fez. Ele botou a tampa, botou uma carroça velha e colocou bastante, bastante, é, mato seco por cima, pra não esquentar. Ficou o mini apartamento. Mas os filhotes estão todos protegidos, coisa mais linda. Olha só, se eu vou mostrar pra vocês, porque eles estão aqui, um bem bom, ó. Olha só, coisa mais linda. Ela saiu pra ir, pra dar a caçada nela, porque ela é muito brava, a margem da comida, porque ela deu injeção nela, pegou ela de injeção. Ela tá bem protegida. Mas olha os filhotes, que coisa mais linda. Tá no cantinho sossegado, chega a tá, ó, dormindo. Isso? Que coisa mais linda, meu Deus. São seis. Cada um mais lindo que o outro. Vocês, vejam como é que é a tranquilidade, dormindo, enquanto a mãezinha foi atrás de comida. E a gente também dá. Ó, bota a comida, a ração aqui perto. Tudo no seu cantinho. É atrás do muro da casa do sítio. Olha que belezinhas. Ui, sim. Tá tudo dormindo, bebê. Acordou, né? Tem um que é coisa mais tão todos lindos. Gordinhos, ó. Ó, pessoal. Ela chegou aqui. Ela é muito linda. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ela, olha, olha só. Ela é super arisca. Mais amorosa com os filhotinhos. Aí, ela deu cria aí. E a gente ajeitou o cantinho dela ficar. Tá vendo? Ela entrando. Vocês estão vendo? Ó, mas agora vamos lá. A gente não tira eles pra outro lugar, porque senão ela abandona. Vocês sabem como é que é. Olha como é. Eu não posso nem me aproximar. Mas... Aí, tá bem? Não se preocupe. Preocupe que tá bem cuidados com os cachorrinhos e ela também. Mesmo ela sendo brava. Não querendo que a gente fique perto. Mas tá bem protegida. Ela deu cria aí. Já pensou? Era no sol, ao meio dia, assim, no tempo, no tempo mesmo. Não tinha nenhuma proteção. Mas agora tá sendo bem cuidada. Tá bom? Vocês viram, né, o lugar? Tranquilo. Muito bom de ver. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Deixe-se o like, se vocês gostarem. Com certeza. Porque eu amo essas coisinhas. Aqui tem bastante cachorro. Vou mostrar um pouco pra vocês depois. Cadê as coisas lindas? Cadê? Olha isso daqui. Quem são já são conhecidas? Cadê as coisas lindas, menino? Olha, olha só, olha só que coisa mais gostosa. Vem cá, adorado, adorado. Cadê as coisas lindas? Olha, olha, olha. Amostrado. Eita. Estão muito lindas, olha só. Ali tem seis pequenininhos. Seis, seis, gente. Seis, olha. Fora a mel. O que mel é a pequenininha da turma. Então é isso, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Realidade, buraco. Coisa lindada.